Faltando pouco mais de 20 minutos para começar o desfile, a primeira escola Unidos do Peruche já está fazendo esquenta aqui na concentração, cheia de novidades nesse desfile que é o desfile de 50 anos da Unidos do Peruche. Uma das novidades, a velha guarda que a gente veio aí com essa coreografia, em vez de sair no fim da escola, a velha guarda vem logo no começo, depois do carro abrir alas e da comissão de frente. É uma das novidades da Unidos do Peruche que volta ao grupo especial esse ano. Em outro ponto da concentração está a repórter Monalisa Perrone. Pois é, Rodrigo, você falava agora há pouco desse esquenta e foi um esquenta absolutamente emocionante aqui na concentração. O pessoal da bateria está aos prantos, fizeram uma prece agora há pouquinho. E falando também das surpresas, eles prometem as surpresas para o quarto carro. E você vai poder acompanhar tudo no Carnaval da Globo que a gente transmite logo depois de Big Brother Brasil. Rede Globo, Carnaval 2006. Era festa, comemorar a união, a alegria, a paz. Vamos sorrir e fazer um brinde à vida. Vamos brincar sem pensar no amanhã. Vamos ser criança outra vez. Amar mais uma vez. Vamos deixar que a emoção tome conta de nós. Porque a partir de agora, vai nascer um novo mundo de sonho e fantasia. Um mundo que pede passagem para o maior espetáculo da Terra. É Carnaval. Vai começar agora, o segundo dia de desfile do Carnaval de São Paulo. Boa noite, Folião da Rede Globo. Boa noite, Brasil. E boa noite, você que acompanha a nossa transmissão. A partir de agora, em 47 países onde está presente o sinal da Globo Internacional. Vai começar a segunda noite da alegria em São Paulo. A segunda noite do maior espetáculo da Terra, o Carnaval Brasileiro. Daqui a pouco estarão na Avenida, oito escolas de samba. Nesta segunda noite da nossa transmissão. Renata Ceribelli, boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Quem vem por aí? Ah, temos 16 escolas. 16 escolas no grupo especial. E hoje é o desfile das oito. Do grupo das oito escolas. Unidos do Peruche, Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria, Leandro de Taquera, Mancha Verde e X9 Paulistana. Lembrando, Chico, que esse ano, quatro escolas vão ser rebaixadas e duas vão subir para o grupo de acesso. É importante ressaltar também que a Mancha Verde disputa, não disputa esse Carnaval. Ela desfila, mas não contará pontos dentro do grupo especial. Desfila vencedora. Ela já é vencedora, ela é a campeã do grupo especial criado pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Ela, então, ganha já porque a Gaviões da Fiel, que era outra escola ligada a clube de futebol, está disputando o Carnaval no grupo especial. Ela, então, sozinha, Mancha Verde, se torna campeã do grupo especial que pretende reunir as escolas de samba ligadas a clubes de futebol. E nós vamos à concentração ver como é que está a alegria por lá, como estão os preparativos para Unidos do Peruxi, que daqui a pouco vai pintar na passarela do samba de São Paulo. Lá está Rodrigo Viana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a nossa transmissão nesse segundo dia. A Unidos do Peruxi vem para um desfile de aniversário. 50 anos está fazendo a escola. Muita emoção aqui no esquenta, na concentração, interação, gente chorando. E entre tantas histórias legais, a história do André que está aqui, olha. O André, na cadeira de roda, é integrante da bateria do Peruxi. Olha a vibração dele aí, olha. Ele está há 18 anos na bateria. 11 anos atrás ficou paraplégico no acidente de moto, mas decidiu que não ia sair da bateria por causa disso. Vai sair e vai ter a mesma vibração do povo aí, olha. O povo da bateria, o coração da Unidos do Peruxi, preparado para entrar na avenida. Passamos agora para outro ponto da concentração com a repórter Monalisa Perrone. A preparação agora é a hora de levantar a mãozinha. O Leandro Alegria já está no grito de guerra. 50 anos de Peruxi, 50 anos de surpresa. Disseram que no quarto carro vai ter uma grande novidade na avenida. Vamos ouvir o Leandro Alegria. Alô, minha comunidade, vamos lá. É isso aí, gente. Vamos começar o nosso alusivo. Vamos lá. Mariana fala com o Maurício. Corre, pezinho. Corre, pezinho. Pera cá. Pera cá. Vamos lá. Chegação me fez pensar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Te defender a vida inteira. Lá, 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 lá. Em boas cores, trilha o samba. Brilhando as cores, a bandeira brasileira. Peruxi. Peruxi. Eu amo a minha peruxi. A razão me fez pensar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Sim. Te defender a vida inteira. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Em boas cores, trilha o samba. Brilhando as cores, a bandeira brasileira. Peruxi. Peruxi. Eu amo a minha peruxi. A razão me fez pensar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Sim. Te defender a vida inteira. Lá, lá, lá. Em boas cores, trilha o samba. Brilhando as cores, a bandeira brasileira. Peruxi. Peruxi. Ah, eu amo a minha peruxi. Vai ver assim. A razão me fez pensar. Assim. Eu vou te amar. Vamos. Se defender a vida inteira. Lá, lá, lá. Em boas cores, trilha o samba. Brilhando as cores, a bandeira brasileira. Peruxi. 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 Eu amo a minha peruxi. A razão me fez pensar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Se defender a vida inteira. Lá, lá, lá. Em boas cores, trilha o samba. Brilhando as cores, a bandeira brasileira. Peruxi. É agora. Olha só. Olha a responsabilidade. Balança. Com emoção. Peruxi. Fora no meu coração. Fora no meu coração. Alegria, meu povo. Vamos lá. Olha a responsabilidade. Vamos lá, vamos lá. Você ouviu aí o grito de guerra da peruxi. Unidos o peruxi que vai pintar daqui a pouquinho entrando na avenida. Agora o samba enredo no ar. E nos acompanha nessa transmissão. Trazendo os melhores comentários. Eles que entendem de tudo do carnaval, do samba, da alegria. Conosco, Leci Brandão. Boa noite. Boa noite, queridos telespectadores. Boa noite, Chico Pinheiro. Pois é. Sábado, carnaval 2006. Peruxi trazendo não só a questão de homenagear Santos Dumont, mas principalmente resgatar a sua velha guarda e as suas baianas, já que ela está fazendo 50 anos. Parabéns, Peruxi. Aguardamos um grande destino. E também Maurício Cubruzzi. Boa noite, Cubruzzi. O que você espera dessa noite? Alô, Chico. Alô, Renata. O que todos nós esperamos, quem está aqui, quem está em não sei quantos países, já nem lembro quantos. 47, Cubruzzi. 47 países, nós esperamos aquilo que só o Brasil tem, uma festa inesquecível. É isso aí, você começa a ver essa festa, você que está no Brasil, você que está na América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá, América Central, Guatemala, Honduras, Panamá, Antilhas Holandesas, Haiti, América do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. África, África do Sul, Angola, Botsuana, Burundi, Congo, Etiópia, Gabon, Ivory Coast, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Quênia, Uganda, Zandia, Zimbabwe, Swaziland. Na Ásia, Japão, na Europa, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Reino Unido, Suíça e também na Oceania, Austrália. Estão aí os 47 países. É muita gente assistindo a festa. E entram no clima do Brasil. Olha aí, estenta a bateria. E vamos à ficha técnica da escola. Esta noite anuncia Fechou no ar e a peruche é a atração Cheia de graça e louvando onde vai Unidos do peruche, o presidente é o Antônio Chaves O carnavalesco, o Paulo Furor Que sai um momento de desafio que a gente conta já já O enredo, Santos Dumont, Brasil e França nas vendendo pelos ares O intérprete é o Leandro Alegria, que a gente viu agora pouco Que alegria! Números de componentes, 3 mil Divididos em 19 alas Uma escola fundada em 1956 Essa escola Começa no Parque do Peruche Com os componentes da lava-pesca Que era a primeira escola de São Paulo Que se encontraram, discordavam da lava-pesca e criaram Então em 1956 A unidos do peruche Pois é, o carnavalesco da peruche Esse ano, o Paulo Furor Ele saiu do Império de Casa Verde Campeando ano passado Uma escola com estrutura E veio pra peruche, que é uma escola com muito pouco estrutura E não é a primeira vez que ele sai de uma escola grande para uma pequena Em 98, ele tinha acabado de ser campeão com a beija-flor E veio pra Águia de Ouro em São Paulo Que na época estava cotada pra vencer a de grupo Saiu em quarto lugar Então ele tá encarando tudo isso com um grande desafio A Alessia Brandão pulou agora a pouco do resgate da escola O Paulo Furor fez um trabalho de fumiguinha Ele encontrou a peruche Nas próprias palavras dele Desmantelada Lembrando que a peruche tem 50 anos Na década de 70 e 80 Foi considerada uma das maiores escolas de São Paulo Ganhou o último carnaval em 1967 Vamos fazer 40 anos Pois é, aí Chico A comunidade se afastou da escola E me conta que ele foi realmente de porta em porta A frases antigos componentes Que estavam magoados pela escola Ele trouxe a comunidade de volta E a maneira como ele foi isso Fez isso, só pra você ter um exemplo Foi chamando a comunidade pra participar Olha que interessante Por exemplo, ele precisava fazer a pesquisa sobre os céus do mundo Quem fez foram os meninos da escola pública do bairro O Parque Peruche, Zona Norte E assim foi Ele ia na casa das pessoas Vamos voltar pra escola Juntou a comunidade Juntou a Veraguarda Juntou o pessoal da tradição da Peruche Pra montar um carnaval Que promete Que vem quente aí Santos Dumont Brasil e França Navegando pelos ares Vamos cantar o samba da Peruche Vamos cantar junto Na tela da Globo pra você Hoje é abração Cheia de graça Inovando onde passar Enquanto a marcha O defeito Trabalho O cheiro do cruzeiro Do sul Vem, vem, vem Vem a velha guardação Abençoar Abençoar a manhã Que sonho do mal As horas do tempo Vem falando a emoção O passado está presente Pronto da imaginação Chegou Santos Dumont Fez a vida mais feliz Você fica com o desejo O desejo de burrar Nas asas da esperança Arranco, céus E razão Abençoar E saída de França Está chegando pelo planejamento Os cintos Os cintos Comunidades Nesse quadro cultural Brilhou e a cidade luz Vira a parede ao final O veneno passarinho Fechou o seu ninho E ganhou o céu O hino de braço E lembrou Pra quem Tive o meu chapéu Quando você solta a bateria E voar O que é que é lógico Vai marcar a luta O tempo que eu sou de paz O toque de uma abração No compasso do coração Quando você solta a bateria E voar O que é que é lógico Vai marcar a luta O tempo que eu sou de paz O toque de uma abração No compasso do coração Quando você solta a bateria E gel em seu dia Tocura e paixão A polícia A polícia aborda Você vai no sonho Os sonhos não foram Enquanto Hoje Hoje a luta A polícia Acende a alegria Quem acompanhou o desfile de ontem Com a gente Já sabe Você que está chegando agora Esse ano Temos uma novidade Você pode participar Da nossa transmissão Mandando sua pergunta Pela internet A pergunta escolhida Vai ser respondida Por um dos nossos Comentaristas Aqui no São Paulo É a palavra do internauta É só acessar www.globo.com Barra Carnaval 2006 E mandar a sua pergunta Ah, deu outra brincadeira, né Renata? Tem outra coisa aqui Na tela da Globo Você também é jurado Você pode ligar pra gente E dar nota Se você achar que deve ter escola Ligue aí, olha 0303-10-884-06 Você dá a nota Paga o custo de uma ligação local Anotou o número? Pois é, você dá a nota de 5 a 10 E no final vamos saber Que nota levou a escola Que está na avenida Se você quiser ligar do celular Pode ligar também Você manda mensagem de texto Só com a sua nota Não escreva nada mais Pra que seja computado 88-406-884-06 É o número A ligação curta 31 centavos E você paga mais os impostos E dá a nota pra escola Que está na pista E depois você vai ver Ao final de cada escola O ranking de posição Elas ocupam no dia Mas atenção, né Sting? Sempre lembrando Esse não é o resultado oficial Do desfile Resultado oficial Esse é o júri dos nossos telespectadores O resultado oficial só sai na terça-feira 30 jurados estão aqui no Sambódromo De olho no desempenho de cada escola São eles que decidem Qual vai ser a campeã do Carnaval 2006 Leci Brandão é com você Eu gostaria de falar um pouquinho Sobre o professor Valdir Romero Que é um professor da escola Garcia Dávila, né? Que é próxima lá A comunidade da Perú É o diretor cultural da escola Que ele vem fazendo Que ele vem fazendo juntamente Com o Carnavalesco Paulo Furoco Um trabalho assim maravilhoso No sentido de levar A escola de samba Para o currículo da escola Ou seja As crianças na escola Vão aprender Samba Não só Samba enredo Mas como é que é barracão Como é que se constrói Uma escola de samba Um trabalho muito bonito Que está sendo feito Em parceria com a Perú Através desse professor É educação Juntando com o samba Isso é muito bom Olha a garante Agora Você vai poder assistir Igualzinho ao público Aqui do Sambódromo de São Paulo A todo o desfile Das escolas de samba Ala a ala Carro por carro Na ordem de entrada Na avenida Vamos lá É a Perú Que está na avenida A frente você tem A comissão de frente aí Fazendo a sua evolução Comissão de frente O La La Saravá Ela é inspirada em Chica da Silva É a primeira ligação Brasil-França A visão do Carnavalesco É que a Chica da Silva Importou perucas brasileiras Ela é mineira O Santos Dumont As mulheres estão com roupas francesas Os homens estão de casacas Verde e amarelo é o Brasil O azul, branco e vermelho é a França O Santos Dumont É que vem Vem na vida mais feliz A adolescência falou isso Do pessoal francês Com a colisão de frente Com roupa a falar O francês Sempre que eu vejo No desfile O momento do Mestre Sala Bota a bandeira Eu vejo ali Da onde vem mais ou menos aquilo Que também tem a ver Com o minueto Trazido pelos portugueses Da Europa Trazido Visto As danças Da corte Que acabaram Evidentemente Originando O Mestre Sala E a porta bandeira Chega da Silva Acabou montando A sua corte Diamantina Minas Gerais O Lala Saravá O Lala Saravá Pois é Juntamos aí O Lala Do francês O Lala É Agora a gente pega As quadrilhas Do São João Então Anavancê Anariei Anariei O francês Tu Foi um sonho Os sonhos Não foram Enquanto E hoje Hoje a luz Da policia Aceita alegria O Lala O Lala O Lala O Lala O Lala Peruche entra Com uma noite Bonita em São Paulo Apesar de agora pouco Ter caído Uma pequena chuva Mas o céu está Aberto Até com estrelas E a noite E a noite promete Você vê aí A comissão de frente Da Unidos Do Peruche Inspirada em Chica da Silva Na ligação Brasil-França Na visão Do Carnavalesco Eles vêm dançando Minueto E samba No pé Com roupas Atrancesadas Por sinal Bonitas As fantasias Da comissão de frente Da Peruche Os componentes desta comissão Representam espíritos iluminados Na visão do Carnavalesco Que abrem os caminhos da escola Nesta celebração dos 50 anos da Peruche A Alessia estava dizendo Que as fantasias estão bonitas Estão mesmo O Paulo Furô Faz questão De usar No seu desfile O brilho É um truque Que foi muito usado Na década de 70 Pelo Joãozinho 30 Colocaram o brilho Encheram o carro De balanhar As saias Os queijos Encheram a fantasia Encheram os olhos Para as pessoas E ele até repetiu a frase Quando ele estava me contando Essa intenção dele Olha O povo gosta de luxo Ele gosta de miséria intelectual Ele quer colocar a avenida No Carnaval de luxo Você viu aí a pouco O reloginho da Globo 18 minutos E de Cile A escola tem um máximo De 65 minutos Para cruzar o sambódromo O mínimo de 55 Quer dizer Não pode passar Com menos de 55 Nem com mais de 65 minutos Uma hora e cinco Fora destes limites A escola perde pontos Peruste vem com 3 mil componentes E se tudo der certo Com a harmonia Que é o que todo mundo espera Passará pela avenida Com muita tranquilidade Ontem tivemos escolas aqui Com 4 mil e 500 componentes Como foi o caso da Vai Vai Terminou Beleza Tempo do tempo Esse negócio do tempo da escola É uma coisa séria Importante Porque perde ponto mesmo E pelo jeito A liga está levando isso a sério Ontem A Gaviões da Fiel Perdeu dois pontos Porque atrasou na saída Mas é Ontem a Gaviões da Fiel Perdeu dois pontos Por atraso na saída Até atrasou um minuto Estouro do tempo do desfile Da Gaviões E perdeu também Dois pontos Por ter usado O símbolo Do Corinthians De clube de futebol Que é proibido pelo regulamento E perdeu outros dois pontos Por uso de merchandising Porque a liga das escolas de samba Ainda não esclareceu exatamente Para nós Que merchandising é essa Que foi exato Isso certamente vai provocar Muita discussão São seis pontos O Chico Oi Peraí No final do desfile Até a Renata leu Uma informação De que os dois pontos Referentes Ao símbolo do Corinthians A marca do Corinthians Na escola Já tinha A própria liga Já tinha desistido disso Por causa da medida jurídica Ou seja A Gaviões avisava Que ela tinha Autorização judicial Para usar o símbolo Do Corinthians O símbolo O tal do merchandising Foram A marca Alguma marca colada Nos geradores Então Esses dois Dos geradores Ou seja Do merchandising Foram mantidos Pela liga Isso foi uma informação No fim do desfile de ontem E os dois pontos A princípio falaram Que eram os dois pontos Que ela tinha atrasado Na saída Mas agora já Me avisam que não Que foi um atraso De estourar o tempo Então no final do desfile Saímos aqui com a informação De que a Gaviões Tinha quatro pontos a menos Bom, vamos ver Como esses quatro pontos Podem pesar No ponto final Junto com a nota Dos jurados Vamos ouvir aí Nós estamos com o carro Abre alas Aperuxo na avenida E queremos saber Do carnavalesco Olha o furor O abre alas Vem representando Visto de cima Um relógio De pulso Então a gente vê Os mecanismos Dessa mistura toda Que está dentro Da letra do samba Do que? São as rodas do tempo Se misturando E se mistura o que? Se mistura o sagrado E o profano A figura do santo padre Logo na entrada Em cima vem Toda o bacanal Fazendo a festa profana E atrás vem o que? Vem os anjos E a velha guarda reunida Aqueles que não podem caminhar Essa mistura Que nós vamos propor Ao longo do desfile É Santos É Dumont É Brasil É França É sagrado É profano É o carnaval É o Brasil Que nós estamos mostrando aí O Brasil de uma ótica francesa Obrigada Paulo Furou Essa alegoria Introduz o enredo Sobre o ponto de vista Do absurdo Santos Dumont criou o avião Por que acreditou no impossível? A alegoria foi inspirada Em uma das frases Do pai do Santos Dumont Quando mandou Alberto O Santos Dumont Estudar em Paris Afirmou Estude mecânica Pois esta Seria a ciência do futuro E aí o carro Tem muitos mecanismos Se movem A letra do samba Fala em as rodas do tempo Rodas do tempo Embalando a emoção O passado está presente Fruto da imaginação Aí de cima Que se vê lá Os mecanismos do relógio Relógio que tem Um sentido Outro também Pelo fato De Santos Dumont Ter sido assim O primeiro a usar É um relógio de pulso Aquele tempo Era só um relógio de bolso O primeiro a usar Na verdade, as engrenagens do relógio não estão apenas em cima, mas também nas laterais do carro. Parece que a ideia com o Bolsonaro é fazer essas engrenagens girarem, o que não está acontecendo, a gente tem duas aí que estão rodando. Ela está de óleo, né? Pois é. Mas está bonito, está bonito aí o carro da pelúcia abrindo o desfile. A bateria vem quente, hein, Maurício? A bateria tem sido um sucesso nos carnavais de São Paulo e esse ano não está diferente. Ontem foi grande a emoção com as baterias e tudo faz crer que hoje vamos repetir a dose. Você viu a paradinha da peruxa aí? É, meu amigo. Estão ficando afiadas em São Paulo, a bateria é o desafio mesmo, as escolas estão no capricho. Está aí a ala, a velha guarda, a nobreza do samba. A primeira ala a desfilar. Lice Brandão. Essa velha guarda aí é especialíssima da peruxa, né? Como eles falam, é o peruxão na avenida. São Carlão, Cristino, Ivan, Comando, Célia, Denise. Eles são os imortais. Ela vem de damas dos anos 20. Eles estão no jaquetão, mas vem com uvas, vem chiquésimas, enfim. Eu as encontrei ainda há pouco lá na comissão de frente. Elas estavam super orgulhosas, porque elas estão muito bem vestidas, como sempre, as delas, né? Elas têm, inclusive, uma corte. Carnaval é bom por vários motivos. Claro. Fala então você, Maldir Cicu Bruninho. Uma imagem vale mais que mil palavras. Já ouviu falar nisso? Por isso que eu estou calado. Pois é. Prestando atenção. Por isso que você falou, fala aí com o blues. Viu, Renato? Fui com o blues, ficou quietinho. A bateria chegando, se preparando para ocupar o seu lugar no recuo. Para deixar a escola passar uma cia leve, tirando os pés do chão. Olha aí. Olha que beleza a bateria da peruxa. Olha aí, a área do recuo, você vê à direita do seu vídeo. Na sua telinha, a bateria passa. E vamos ver que manobra vai fazer para ocupar esse espaço. Esse é o momento sempre esperado no desfile. O tempo que o senhor não faz um toque de marcação. Olha aí. O compasso do coração. A roupa dessa bateria é inspirada nos músicos da corte do rei sol. Paulo furou, conversou com o pessoal da bateria sobre as fantasias. E o pessoal reclamou dos esplendores, dos esplendores, dos chapéus enormes, de roupas pesadas. Pediram para sair assim, mais leve. Aê, a bateria da peruxa. Essa era a roupa dos antigos nobres. Agora é um outro tipo de nobreza. É a nobreza do samba. Eles entram como perucinhos e vão sair como os batuqueiros da peruxa. Muito bonita, muito chique, muito linda a roupa da bateria da peruxa. Parabéns pelo figurino. Vou pedir já já um detalhe dessa roupa para você ver de perto isso. Lembrando que peruxa é o sobrenome de um francês que loteou o barco do peruxa. É aí, tem mestre Sala e porta-bandeira na avenida. É o nosso primeiro casal, que é a iluminação de Santos Dumont. A Fernanda, que é advogada, tem três anos de peruxa. E o Jô Simar está estreando na peruxa. Ele é assistente administrativo. Durante nove anos, ele foi uma assessora da Imperador do Ipiranga. O passado está presente, fruto da imaginação. Santos Dumont fez a vida mais feliz. Conseguindo a luz do desejo, do desejo de voar. As asas da esperança, rasgou o céu. E rasgou o mar e mergou. E sair da sentença. Olha aí os detalhes da roupa, olha o luxo. Olha a beleza da peruxa na avenida. Olha o detalhe, o cuidado, hein? O Bruges só me lembra carnaval dos anos 60. Perucas. Olha que beleza. É verdade, é verdade. Carnaval dos anos 60. Tudo de bom, tudo de bom. Tem acontecido vários reencontros felizes aqui, hein? Graças a Deus. Tá aí a comunidade cantando. Levantando a galera aqui no sambódromo paulistano. Você viu uma ala de branco, outra ala de vermelho, agora de azul. É a bandeira da França, né? Vermelho é igualdade, o branco é a fraternidade, o azul simbolizando a liberdade. Você viu aí? Olha aí, isso é a bandeira da França. Olha. Blais Blanc-Rouche. Blais Blanc-Rouche. Para emissões internacionais, né? Globo agora é internacional. É o reloginho da Globo. 32 minutos de desfile. Serushi, nesse momento... Está no meio do seu desfile. No tempo do desfile. Exatamente na metade. Olha. Mais um carro alegórico bonito na avenida. É. Viva Paris Tropical é o nome deste carro. Uma criação bem humorada do Carnavalesco. Ele mistura elementos brasileiros com o cenário parisiense. E aí também a temática colorida. O Blais Blanc-Rouche. Na verdade, foi aquela pesquisa que eu já falei, realizada com os alunos da rede pública da região do Parque. Perúche, o que eles perguntaram? Qual a imagem que vocês, estudantes, têm de Paris e do Brasil? O que eles responderam está aí, nesse carro alegórico. Olha, esse carro é o seguinte. Tem elementos de França, tem uma fachada de palácio e tem Brasil. Olha, tem Carmen Miranda. Tem Arara, Tucano, Carmen Miranda. Tem Carmen Miranda saindo de dentro da Torre Eiffel. O Reiffel, com o Carmen Miranda. Olha aí. E a ideia é que a vista aérea deste carro seja a bandeira do Brasil. Olha aí. O Reiffel, com 12 metros de altura. Simpatia, hein? Balançando a cabecinha. Pois é, olha aí. Olha a cor da França aí embaixo, tá vendo? Olha que bandeira bonita, feita pelos componentes da Perúche. Olha aí. O que é que o Pirata está trazendo para o grupo? Tesouro, tesouro. Tesouro da Perúche. Que França que nada, meu amigo. Olha lá, sempre resime-se. Mais um casal de mestre Salle em porta-bandeira. É o Bruno e a Suiane. Estão representando. É hoje. É hoje que vai pegar tudo aqui. Está pegando, hein? Perúche, São Paulo. Fazer é um carnaval igual do Rio. São carnavais diferentes. Tem tradições diferentes. O Rio é um carnaval que existe há mais tempo, esse tipo de carnaval. E eles têm um outro tipo de formato. E tem muito, muito mais dinheiro. Não vou nem dizer quanta diferença, mas é uma diferença brutal. Entre a verba que as escolas do Rio conseguem e as verbas que a escola de São Paulo consegue. Mas o crescimento do carnaval de São Paulo é uma coisa impressionante. Ele vai melhorando principalmente em qualidade, em quantidade, né? O carnaval a cada ano, eu acompanho há muito tempo, está melhorando. E não é para comparar, não. Eu sou carioca, estou no carnaval de São Paulo e eu não quero... Do Rio é uma coisa, do São Paulo é outra. Também sou carioca de Madureira, Cláudia e Vila Isabel, irmã e Guedes. E por falar em muito dinheiro, falta de recursos, a gente está vendo aí uma escola com falta de recursos, dribando isso e apresentando um belo carnaval na avenida, né, gente? Muito oportuna a sua observação, Renata, porque todo mundo sabe da situação da Perúche. O Seu Chaves sempre conversou conosco aqui, mas tem um bom gosto na fantasia, entendeu? Tem luxo, viu? Sabe? Tem bom gosto. Tem luxo, você viu a qualidade dessas fantasias? São fantasias que aparecem bem, são fantasias luxuosas, olha aí. A gente falou do pessoal do Barracão, que é o pessoal da força que sempre nos saúda, mas o pessoal do Barracão, na quarta-feira da semana passada, passado ou retratado, já nem lembro, o Aperúche perdeu o seu Barracão, né? Foi... mandaram sair, sai hoje. Teve que sair, no dia seguinte eu passei lá e já estavam derrubando, que iam fazer uma Febem, ao lado do Cadeão de Pinheiros, aqui em São Paulo. E eles trouxeram os carros para a concentração e acabaram aqui, porque assim, deram prazo, sai já. Agora imagina você trabalhar, no lugar do seu trabalho, você montar uma escola, montar os carros, e o pessoal, olha, daqui a três dias você vai ter que ir embora. Então aí, olha, olha como vem, vem dançando. Essa câmera mostra, viajando pela escola, passeando. Aí o carro, o menino passarinho, puxado por Maria Fumaça. Você viu ontem, o tema de Santos Dumont também esteve presente em outra escola, hoje você vê, na Perúche, o trem de ferro. Trem, trem de mineiro, porque o pai de Santos Dumont era maquinista de trem. Dizem que o Santos Dumont, com seis, sete anos de idade, né? Foi maquinista, um dia. É, o menino passarinho também, é nome de música, né? Sou o menino passarinho com vontade de voar. Ótima lembrança, né, Chico, da escola, juntar esse começo, o título dessa música, com o enredo desse ano. É do Luiz... É do Luiz Vieira. Luiz Vieira, exatamente. Sou o menino passarinho com vontade de voar. E tem uma libélula aí. A magia dos insetos. Inspirou o Deloselio, o segundo avião inventado pelos Santos Dumont. Olha aí, França e Brasil tingendo com suas cores a passarela do samba de São Paulo. É o Globocop, o helicóptero da Rede Globo sobrevoando o sambódromo, trazendo tudo pra você. Olha, essa imagem você não tem daqui, não. Você tem daí, de casa. Outra escola que falou de Santos Dumont foi a Gaviões da Fiel. Agora veja o desafio das duas escolas, né, o mesmo tema, no mesmo ano. Vou ler o mesmo tema, no mesmo ano. O desafio maior, é claro, é da Perúxio. E ela tá vencendo esse desafio. E daqui a pouquinho esse enredo fica polêmico. Só aguardar. Afinal, a Paulo furou, né? É claro que ele tinha que trazer o tomaco registrado. Paulo furou assim, eu adorei fazer isso, esse enredo, porque... Santos Dumont é fashion. É. As alas entre o terceiro carro, o quarto carro, que começaremos a mostrar agora, vão responder a seguinte pergunta. Será que ele é? O alas furou garante que é. Qual era? O alas furou garante que é o relógio, vai marcar. Mas é ousado trazer pra avenida. Mas um dos amores de Santos Dumont na França, teria sido a Ida Costa, a primeira mulher que pilotou um dirigível. 101 anos atrás. Essa aula aí, é a aula dos meus amores franceses, essa vermelha e azul. Na sequência, Santos Dumont é fashion. Próxima aula. A fantasia é Santos Dumont, de borboleta dourada e azul. Olha o que pirata traz pra gente. Esta vez foi o fascista que trouxe pra gente um detalhe bonito deste carnaval do sambódromo paulistano. Eu continuo dizendo que eu estou muito feliz com o resultado dos figurinos da Peruche. Tá tudo muito bonitinho. Nossa, a gente ficou vendo um bom tempo a Cuíque. E o sorrido tão cura, as rodas do tempo, vem balando a emoção. O passado está presente, tudo dá pra gente. Exatamente, já dissemos isso. Império da Casa Verde, no ano passado, estava com Paulo Furô e com Vitor Santos. A duplinha se desfez, o Paulo Furô tá aqui, o Vitor vem aí também. Era uma dupla. Também na Águia. Segundo casal do Mestre Série Porta Bandeira, Alex e Crisley. Tem três anos de Peruche. Essa roupa aí, Renato. Ela é confeccionada com miolo de embalagem de caixas de chocolate. Sensacional. E a reciclagem está em vários momentos do desfile. O Paulo Furô deixou bem claro. Reciclagem é isso. Você jamais vai imaginar que esse material é reciclado. Velhíssimo efeito. Vai matar o tempo que o senhor faz, o dode de vacação, o compasso do coração. Depois, uma explosão de energia, este é o exogia, loucura e paixão. É no meio da aula, hein? A categoria é no meio da aula. Ele sabe, ele sabe. Elogio da Globo para você. 45 minutos de Síria. A Peruche tem mais 20 minutos para evoluir na avenida. Nesse momento, nós encerramos o prazo para as ligações. E dão nota para a escola. Daqui a pouquinho, você vai saber o resultado. Enquanto isso, vamos voando com a Peruche e com o Santos Dumont. Olha ele, vem aí. Vem aí no seu 14 bis. Volta para pousar no campo de Bagatele. Vem a velha guarda salgar. Abençoar as baianas. Que somente o bom se dá. As horas do tempo Embalando a emoção O passado está presente Pronto na imaginação O passado do bom Fez a vida mais feliz Conseguiu a torcida O desejo de morar Eles acabaram de cantar o trecho que diz Santos Dumont fez a vida mais feliz Que eu acho um verso especial Nesse Summerhead Santos Dumont fez a vida mais feliz O Bono Vox Do Conjunto 2 Que no Brasil se pronuncia U2 Foi para Salvador, né? E ele, ao ver o Carnaval de Salvador Aquela coisa inacreditável Ele disse Parece que Deus está sorrindo Pois é, os estrangeiros vêm aqui e descobrem isso, né? Aqui está também todo mundo sorrindo É o Carnaval Você vira ainda há pouco uma negra sambando aí De uma forma fantástica É a Valkyrie A matrinha da bateria da Perus Ela foi a rainha do milênio Foi a rainha do Carnaval do milênio Samba muito Essa moça A saída da bateria certamente a gente vem contra Daqui a pouquinho vem um replay pra gente, né? Está aí o quarto carro O que eu vi, o que nós veremos São dois jatos ao lado Com o Santos Dumont pilotando Um 14 bis ao meio Está aí dois jatos ao lado E o Santos Dumont pilotando o seu 14 bis Fernando Pires Destaque nesse carro Que é estilista de sapatos Está aí Estilista de sapatos É o que me disse Já conheço disso, não é mesmo? É mesmo? Aqui de São Paulo, muito conhecido Nossa, a gente não vê o sapato dele Está vendo? O pirata surfista O pirata surfista Uma outra discussão que eu queria colocar aqui Que ele me contou no barracão Ele fala que as alas entre o quarto e o quinto carro Fazem uma crítica ao Carnaval Ele disse que primeiro vai montar os robôs na avenida Ele fala que se trocar o samba Em muitas escolas hoje Se trocar o samba pra uma música de academia Vai parecer uma aula de aeróbica Ele reclama daquele passo coreografado Ele acha que o filhão tem que vir mais solto Vocês concordam com isso, Maurício Pugruz e Nessi Brandão? Primeiro vamos falar desse casal que está aí, né, Nessi? Esse é o quarto casal Bino e Kátia Eles representam a infância de ouro Olha, eu acho que em alguns casos isso pode parecer mesmo, né? Quer dizer, você trocando a música não altera muito Mas em alguns casos, não sempre E aí, organizadamente, a bateria deixa a área do recuo Volta ocupar o seu lugar na passarela do samba Bateria comandada pelo Marquinhos Está o segundo ano à frente da Perus Ajudado por Adilson, Rodrigo e o Cal Tem como madrinha a Valquíria, como nós já falamos E vimos E vimos A rainha é a Michele E a segunda é a Yasmin E a rainha é a Luana, a primeira princesa Michele e a segunda é a Yasmin Essa bateria ganhou estandarte de ouro no passado Aí o verso de Luiz Vieira E vira samba da Peruche Menina um passarinho com vontade de voar E aí é o Carnaval, festa do povo Essa ala é uma visualização do primeiro desfile da Peruche E ele é muito interessante 50 anos da escola, né? Fantasia de todo o tempo Pois é, mas o interessante é que ele falou pro pessoal Naquela ideia de ir de casa em casa Traga um... Olhem na sua casa Vistam o que você tem aí Traga sua fantasia As pessoas cada uma vestiam a fantasia que tinha em casa E veio brincar no Carnaval Eu tô vendo no meio da sala Até que é bela tornecida Tem bruxa, tem tudo Delícia O pessoal veio brincar O Carnaval Olha, isso aí é bem um símbolo desse trabalho dele E da direção da escola, né? Trazer de volta E o que a Alessi contou aqui De levar o samba, a escola de samba Pra dentro da sala de aula E acho que tinha que ser estendido pro Brasil Olha aí, contagia, hein? Levanta aqui, bancada, essa passagem Fala, Carnaval, festa do povo Vocês escutaram as vozes Mas ainda não viram as pessoas É o Leandro Alegria Da Perus Que tá cantando Com um terno amarelo maravilhoso Acompanhando pelo Amendoim Márcio Camargo Toninho Penteado E o Vaguinho Parabéns Olha que beleza, Alessi Olha aí, 50 anos de glória 50 anos da Peruche Alusão também aos antigos carnavais Olha que beleza Tá aí o quinto carro Traz o Peruchinho Símbolo do Peruche O carro é um resumo De todos os enredos do Peruche Nos últimos 50 anos De 50 carnavais 30 fizeram referência A questão do negro Que é um tema recorrente no carnaval Ainda bem Vários temas recorrentes Várias vezes Ainda bem O veneno Passarinho Deixou seu rio E ganhou os pés O ilustre brasileiro Pra quem tira o meu chaveu Sai a bateria Revoar No corpo Sempre é lógico Vai marcar O tempo que o senhor não faz O dobro de matração O bom passo do coração Isso aí Culturas com figuras de antigos carnavais Figuras de todos os carnavais O tempo que o senhor não faz O toque de matração O bom passo do coração Uma explosão Uma explosão de energia Região e energia Loucura e paixão A polícia A polícia Bota Sustentão Olha o sonho Os sonhos não foram em paz E hoje Hoje a luz da polícia Aceite alegria Ao comemorar 50 anos 50 anos de glória Travem a história Eu quero registrar aqui A minha alegria Com a harmonia da Perus Comandada pelo José Augusto Ele está com dois anos de Perus À frente da harmonia Colaboração do Sarão Arcão Rogério E Carlos Ele queria uma escola solta e alegre E a Perus foi exatamente isso Volto a repetir Fantasias de muito bom gosto Obrigado, pirata Imagens do helicóptero da Rede Globo Sobrevoando o sambódromo paulistano Imagens bonitas do Perus Unidos do Perus Que vai evoluindo pela avenida Que vai levando com alegria O seu samba Para a dispersão Temos 57 minutos de desfile Perus ainda tem pouco mais de 7 minutos Para terminar A sua participação bonita no carnaval Parabéns, Paulo Furor Parabéns, Paulo Furor E aí, essa aula Adorei essa aula Traga a fantasia de casa E venha pra avenida Adorei isso É com esse que eu vou É com essa que eu vou É, acho que o espírito do carnaval É esse mesmo É o espírito que ele queria Resgatar as pessoas Trazer de volta pra escola Ô Renata Eu agora fui lá na minha infância, cara Eu gosto muito sério Essa aula aí Sabe, carnaval festa do povo Exatamente isso Isso é um bloco, um cordão de ouro Tá faltando Entendendo o carnaval de muitas cidades É o povo brincando na rua Com a fantasia que quer Do jeito que quer É a cara do povo É, isso é a alegria do carnaval Vim pra brincar É com esse que eu vou Sabar até cair no chão Lembra assim? Com certeza Pois é O sapatinho da bateria é uma glória É verde e amarelo É, verde e amarelo Uma delícia É, sapatinho caprichoso Olha a alegria da Peruchina Avenida Olha só Bateria rolo compressor Tá vendo ali no sordão? É rolo compressor Abençoar as maianas Que sonhos do pão de ouro Olha as rodas As rodas do tempo Embalando a emoção O passado está presente Tudo na imaginação O santo do pão Fez a vida mais feliz Você viu O desejo O desejo Chico Pinheiro Que fantasia você traria de casa Pra entrar nessa aula, hein? Ih, menino Eu já pensei tanto Eu já me fantasiai De cientista louco Por aí, sei lá É tanta coisa bonita Que você vê aí, né? Sobretudo me fantasiar De brasileiro feliz, né? De um país feliz Olha aí Tempo oficial do desfilo Relangio mostra pra você 60 minutos Peruchina tem 5 minutos Pouco menos que isso Pra deixar A pista do Samborda Uma passarela do samba Passarela da alegria Do carnaval de São Paulo Concluir tranquilamente Seu desfilo E foi bem de harmonia Não foi, Maurício Cubruzio? Foi bem de harmonia Abriu bem essa segunda noite Muito bem mesmo Olha aí Pronto, estamos no meio da ala Que tá todo mundo querendo entrar Olha aí A fantasia de jornalista Tá proibido Não adianta Ai, ai, ai Bonitas fantasias, não é? Belas fantasias Ai, ai, ai Quem desfila Põe pra gravar o desfile, né? Depois fica passando Se der sorte, né? Pegar bem a ala dele Fica passando Vai e vem Vai ver Só vê a mãozinha Olha lá Olha lá Aquela mão é minha Aquela mão é minha E é uma delícia Eu sei que eu já desfilei E dá isso mesmo A beleza da mulher da peruche Beleza da mulher brasileira Abalou Paris E você viu aí Unidos do peruche Um carnaval feito Pra voar com as mãos da comunidade do peruche Vamos ver que nota os telespectadores deram para o peruche Vamos lá Você que ligou Você que foi jurado Olha aí Unidos do peruche Você que votou aqui no Brasil Deu oito e meio É a primeira nota desta noite Diga nesse Você tá percebendo Vamos ao ranking primeiro Olha Gaviões 9,4 Vai Vai 9,4 Império 9,1 Ocidade 9,1 Camisa 8,9 Então tá tua pé 8,6 Peruche 8,5 Rosas 8,4 Este é o ranking geral desde ontem Nenê 8,3 Leci Bradão Você tá percebendo que a média das notas este ano Tá bom né Todo mundo tá acima de 8 Pois é Eu quero lembrar que essa nota não vale absolutamente nada Em termos de carnaval Os jurados estão dando sua nota Respeitando a avaliação dos quesitos Previstos no regulamento Essa nota é o carnaval do nosso telespectador Que vem brincando Vem brincando de jurado né E neste momento nós vamos